Olá, segue aqui o novo visual aqui, né, após a troca por LED. Então, leia aqui, né, a gente vai fazer o teste com o luxímetro. Para ele para medir a luminância aqui. Aqui a vantagem é que cai o consumo de energia, né, consideravelmente, hein. É isso aí, ó, tudo por LED. Vamos girar aqui. Vamos girar o fole com o motor. E é isso aí. O novo visual com LED. A vantagem é que aumenta a vida útil, né, entre falhas, né, dura mais e gastar menos energia. É isso aí.